Meia do Manchester United que estava na mira do Grêmio, não está mais no radar do Grêmio e está no radar de quem? De quem vocês acham que está? Opa, caiu tudo aqui. De quem vocês acham que está no radar o meia do Manchester United que o Grêmio não quer mais? O Grêmio quer entregar para os adversários. Adivinha, cara, para quem o Grêmio vai entregar uma contratação de uma jovem promessa para o Flamengo? Exatamente isso. E, gurizada, antes de continuar esse vídeo, eu quero dar um recado da Sena Sportbet para vocês, que é uma casa de apostas que está patrocinando aqui o canal e tu pode ganhar uma camisa do Grêmio só de te cadastrar por lá. Exatamente, tu vai estar concorrendo a uma camisa do Grêmio e, além disso, se tu depositar o valor de R$ 20 ou até R$ 500, tu vai dobrar o valor como bônus para vocês poderem jogar à vontade. A Sena é uma casa de apostas confiável e tu pode ganhar muito dinheiro por lá. Então, te cadastra na Sena Sportbet, o link está aí no comentário fixado e também tem o QR Code aqui na tela. Tamo junto e bora para o canal. Facundo Pelistri, 22 anos, pertence ao Manchester United da Inglaterra. O jogador entrou hoje no radar do Flamengo e está previsto para a próxima janela de transferências que seja jogador do Flamengo, que seja jogador do Flamengo, conforme foi apurado pela ESPN do Uruguai. Facundo Pelistri tem contrato, está encerrando com o Manchester United na metade de 2025, mas está fora dos planos da equipe do Manchester, da equipe inglesa. E essa pode ser a última oportunidade do clube vender o jogador que foi contratado junto ao Penharol. O Flamengo está analisando o nome do Meia e analisa fazer uma oferta de compra para ter o jogador de 22 anos. Ele não tem espaço mais no Manchester United e o Pelistri acumula empréstimos nos últimos anos. Entre 2020 e 2021, esteve emprestado ao Alavés da Espanha, onde atuou por 35 jogos. Depois retornou ao Manchester United, onde ficou duas temporadas e somou 24 jogos. Recentemente, ele foi novamente emprestado, agora foi para o Granada da Espanha, onde ele somou 15 jogos, marcando dois gols e distribuindo uma assistência. Agora o Pelistri se encontra com a seleção uruguaia, onde foi convocado para a disputa da Copa América. E aí o presidente do Grêmio descartou também alguns nomes no mercado. E lembrando que o Pelistri era um deles, né? Era um jogador que estava nos planos do Grêmio em duas janelas atrás, se eu não me engano. E de acordo aí com o próprio presidente do Grêmio, o Alberto Guerra. O Grêmio não quer mais saber do Pelistri, não está mais nos planos. Agora o Grêmio vai querer ver outros jogadores. Ele já falou que está descartado Pelistri. Até agora falou também do Pedro Raul e também do Viná. Os dois jogadores foram descartados, tanto o Vina como também o Pedro Raul, tá? Foram descartados, não serão jogadores do Imortal. Então o Grêmio vai ter que ser criativo nessa janela, porque vai ter que trazer um meia, bom. Vai ter que trazer um centroavante, bom. E quem serão esses jogadores? Quem serão? Aí que está o perigo, aí que está o perigo, nananana. É, meu irmão, quem o Grêmio vai trazer? Está ficando difícil. Os times já estão buscando os melhores. Estão com preço bom, que estão se liberando de alguns times. E aí, com quem o Grêmio vai ficar? O Grêmio vai trazer centroavante e meia de qualidade ou a sobra do mercado? O Grêmio vai pegar aquelas frutinhas podres que ficam bem no finalzinho ali do cesto da fruteira. O Grêmio não pode pensar pequeno. A contratação ou as contratações do Grêmio têm que ser pontuais, certeiras e de qualidade. Tem que ser eficientes, porque o Grêmio disputa uma Libertadores da América. Libertadores da América, Copa do Brasil. E também precisa se escapar desse rebaixamento que está na cola. Está na cola do Grêmio. O Grêmio tem partidas a menos, mas está lá. Está na zona da degola e tem duas partidas agora. Agora, Fortaleza e Grenal, que vão ser, meu Deus do céu, vão ser um pavor. Um pavor. Então, o Grêmio precisa ser criativo nessa janela.